O World é um tapa na cara da Pokémon Company, da Nintendo, da Game Freak, foi tipo assim, mano, vocês não querem fazer um bagulho que a galera quer jogar, a gente vai e faz, e é isso aí mesmo, e todo mundo gostou, todo mundo pirou, o jogo neste momento é o segundo jogo mais, com o maior pico de jogadores da história da Steam, né, dos jogos pagos, dos não pagos ele é o quinto, mas ele deve passar em breve aí pra quarto, mas de jogos pagos ele é o segundo maior. E eu não duvido nada de numa próxima atualização aí que eles colocarem mais uns 60 paus pra gente, que ele não chegue ao primeiro lugar, tá? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre essa loucura que tá acontecendo, sobre o que a Nintendo tem que absorver com isso, e como que a Nintendo pode resolver a situação que tá ruim pra eles, tá bem ruim, porque, manos, a parada é essa, o que Power World oferece pra gente é o que a gente sempre quis ver em Pokémon, é o que os fãs de Pokémon vem há alguns anos pedindo, e é evidente, os pedidos são expressos, né, são trazidos pra Nintendo, mas eles também são trazidos em forma de número, porque o Legends of Arceus é um dos melhores, é um dos mais bem avaliados jogos de Pokémon dos últimos tempos, né, eu acho que dos últimos tempos ele é o melhor. Então, assim, os caras já sabiam que as pessoas querem alguma coisa diferente, né, o Legends of Arceus ele é feito por uma outra equipe lá dentro da Game Freak, não é a equipe principal, e ele veio como um prelúdio pra aquele remaster, né, que eles lançaram, não lembro de qual, o Diamond Pearl, acho que era isso. Mas, enfim, e ele vem como esse prelúdio feito por uma equipe menor, e o jogo foi um sucesso, Arceus, ele é um mundo aberto, ele era mais dinâmico, mais rápido, tal, mas aí, manos, os caras voltaram pra receita de sempre, e o conforto deles é claro, o jogo vem de muito, Pokémon é uma franquia muito forte, e é óbvio que eu tenho todo um respeito pela história, é uma das minhas franquias favoritas, tem um Charizard tatuado no braço, eu sou fã de Pokémon, eu gosto muito dessa bagaça aqui, mas, cara, o Power World vem, vem de maneira ousada, e, mano, arregaça, tá? E, ó, só pra vocês saberem, a Pocket Pair, que é a empresa que é desenvolvedora aí do Power World, eles já tiveram um jogo que foi polêmico há um tempo, que era o Craftopia, e o Craftopia, ele é um Zelda, que, mano, é um Zelda, assim, muito Zelda, com mais elementos de survival, com mais elementos de crafting, e também é muito doido, né, porque olha o que eles têm no site deles aqui, ó, tô no site da Pocket Pair, e dentro desse Craftopia, você podia capturar animais, animais mesmo, né, girafa, elefante, e colocar eles pra trabalhar pra você também dentro da sua base, e eles colocam aqui, Monster, gotta catch em all, gotta catch em all é o slogan da Pokémon em inglês, né, então, eles já estão aí com esse jogo há alguns anos, cara, isso aqui é Zelda, cuspido e escarrado, com mais mecânicas, e aí o jogo vem, lança 4 milhões de cópias em um dia de lançamento, tá no Top Steam já há dois dias, infelizmente dá pra ver que o jogo tem um fim ali, né, mas até você chegar nesse fim, você se divertiu pra caramba, você jogou com seus amigos, você construiu uma base, e você pagou baratinho no jogo, né, porque ele tá no Game Pass, e ele está 90 reais na Steam, né, então assim, mano, já tá em português, né, então, cara, é muito maluco, eu espero de verdade que a Nintendo veja isso, né, porque o sucesso de Power World, ele não é à toa, né, o sucesso de Power World, ele é um reflexo da vontade dos fãs de Pokémon de ter um negócio diferente, de ter uma parada bem feita, né, é esse apego, por isso que o Pokémon construiu, sabe, esse formato dos tipos de Pokémon, mas ele ser mais bem aproveitado, né, e como que ele é bem aproveitado? Cara, a gente entra numa caverna, se a caverna tá escura, você joga um Pokémon de fogo, e ele ilumina a sua redondeza, né, todos os Pokémons, todos os paus, eles têm utilidade, né, você consegue pegar o Pokémon, o pau de fogo, e ele começa, e ele vira um lança-chamas, você pega um pauzinho que é pequenininho, que é de choque, ele vira uma granada, você pega um pau grandão, você pode voar nele, então assim, tem tanta coisa legal, né, porque no final das contas é isso, né, tem um pouquinho do colecionismo do Pokémon, mas também a gente quer um negócio que seja divertido, né, eu acho que o pau world, no final das contas, ele é divertido, né, e é muito doido, porque ele também mistura um pouco do absurdo, né, então a popularidade do jogo já vem de alguns anos aí, bastante gente falando, eu mesmo tenho uns dois ou três vídeos aqui que já falava de pau world, e já era por conta do absurdo, né, porque é misturar os monstrinhos fofinhos na pegada Pokémon com armas de fogo, né, com você poder escravizar os seus paus pra trabalhar pra você e tal, e agora que o jogo saiu, não é tão assim também, né, meio que a gente cria ali um meio ambiente no qual eles se alimentam, eles brincam, eles sorrim, né, eles ficam felizes quando eles concluem uma tarefa, o jogo tem um visual legal, né, então o jogo é bonito, o que é mais um tapa na cara do Pokémon, porque o último Pokémon é feio, tá, e não é por conta do Switch, ele é feio porque ele é feio por si só, né, a gente viu jogos muito bonitos rodando muito bem no Switch, mesmo sendo um hardware um pouquinho mais antigo, o Pokémon, o último Pokémon é feio, cara, ele é feio, ele é limitado, as coisas brotam, o jogo é mal finalizado, o jogo crasha, então assim, mano, eu não sei o que a Nintendo vai fazer, tá, mas a gente sabe que os caminhos são vários, um dos caminhos é o processo, é ir na justiça, alegar plágio, alegar cópia, eu acho que eles não vão por esse caminho, porque vai pegar muito mal, já pega muito mal quando uma empresa muito menor entrega um produto tão bom assim, né, com a base no seu produto, né, com a inspiração do seu produto, e agora eles boicotarem isso vai ser a maior covardia que eles podem fazer, eu acho que não é o caminho que eles vão optar, tá, seria uma briga jurídica tenebrosa, mas pode acontecer, né, até porque a Pocket Pair, pelo que eu entendi, ela é uma empresa japonesa, ela está no Japão, né, então a briga jurídica ali realmente poderia ser um pouquinho mais complicada. Ainda assim, gente, de novo, vai pegar mal, não vai ser legal, e não vai tapar este buraco que Power World traz para o mundo, mostrando o potencial que Pokémon poderia ter, né, a gente já deveria estar tendo Pokémons assim há muito tempo, por exemplo, eu sou do time que eu acredito que, por exemplo, a batalha Pokémon, e apesar de eu entender o valor que ela tem, eu sou apaixonado pelo formato de batalha do Pokémon, ela já precisava ter evoluído, ela já precisava ter jogos onde ela fosse em real time, onde os Pokémons que você usa lutassem em tempo real, né, e fora que muitas das chatices do Pokémon foram tiradas no Power World, por exemplo, o próprio negócio do Shiny, é muito mais evidente onde está o Pokémon Shiny, ele explica por que você tem que capturar 10 Pokémons de cada tipo, mas eles aparecem de longe, eles estão sempre ali disponíveis, todo combate é muito divertido, né, e ele dá muito mais usabilidade para o nosso personagem dentro daquele mundo, né, então a gente pode escalar, por exemplo, a mecânica de comer, né, ele é um survival, a gente tem que se alimentar no jogo, ela é fácil, né, então ela não é uma mecânica que você tem que ficar caçando comida, não, você cria ali sisteminhas nos quais os paus se alimentam sozinhos, eles se curam bem, então assim, mano, é muito doido como a Pocket Pair quis fazer um jogo divertido, mano, e é só isso que as pessoas querem, a gente queria jogar um Pokémon que fosse divertido, que a gente não precisasse ficar caçando o motivo para jogar Pokémon, sabe, então assim, é inacreditável, eu estou agora aí batendo umas 20 horinhas de jogo, e ele só melhora, né, o level design desse jogo é muito bom, então quando você vai até, pô, você olha lá no horizonte, aí você vê um pau que você quer capturar, aí você vai até esse pau, aí quando você captura ele, você olha para o horizonte, aí tem um negócio brilhando, aí você vai lá, aí você chega no negócio brilhando, você olha para frente, tem um item que você quer pegar, tem um baú, aí você vai, então, mano, mesmo a exploração, o mundo aberto, né, ele é inspirado no que já existe de videogame, e ele é muito bem aplicado ali, né, e é isso que às vezes dói um pouco na gente, no fã de Pokémon, com relação ao Pokémon, está tudo bem, né, o mercado de games, ele vai evoluindo, então quando sai um The Witcher, as empresas ao redor que estão fazendo RPGs, entendem que elementos de RPG que fizeram o Witcher ser tão bom, e aí eles vão lá e aplicam em seus jogos de maneira autoral, né, o Power World talvez ele perca um pouquinho a mão nesse sentido, né, realmente ele faz aí designs muito parecidos com os designs do Pokémon, mas o negócio é, saiu um bom jogo, eles pegam aqueles elementos, eles colocam no jogo deles, e é muito bizarro o fato de que a gente está há quantos anos, 20 e poucos anos jogando Pokémon, e é sempre a mesma coisa, quando eles não estragam alguma coisa, né, porque eu posso falar para vocês que eu gostava daquele esqueminha do Game Boy ali, você chegar na cidade, ela ter uma trilha sonora única, mas, mano, toda vez que eles vão tentar fazer um negócio, tirando o Arceeus, cara, eles fazem uma salada, né, é uma bagunça, assim, né, é uma marca tão grande, tão poderosa, mas o game, que é o que originou isso, né, Pokémon surgiu do game, cara, o que jogou, é o que fez Pokémon surgir e virar essa potência, é onde eles mais se perdem, irmão, eles não se atualizam e não querem se atualizar, então, assim, hoje, se eu fosse olhar e falar, pô, o que a Nintendo precisaria fazer? Primeiro de tudo é ter a humildade de reconhecer que Pokémon está estagnado no tempo quando o assunto é videogame, né, precisa se atualizar, tem uma lista de Pokémons incrível, uma seleção muito legal, então agora está na hora de pegar esses Pokémons e colocar eles em jogos que realmente são interessantes, divertidos, mas principalmente inovadores, tá, e usar o que eles têm ainda para melhorar, por exemplo, o Power World, ele tem, muitas coisas são muito fracas, né, então as próprias boss fights são super divertidas, mas elas são mega limitadas, então eu acho que se a Nintendo quiser realmente apostar em alguma coisa, eles têm um formato muito legal que é o dos ginásios, das insígnias, do torneio, né, Pokémon, então eu espero que se eles forem fazer uma aposta, que seja uma aposta no sentido de, pô, vamos ver o que esses caras fizeram bem, vamos tentar melhorar, mas vamos fazer uma jornada aqui do mestre Pokémon, né, então enfrentar os ginásios, com uma mecânica de combate talvez mudada, não sei se é jogo manter a mesma, agora que a gente tá vendo maneiras mais divertidas de se jogar, né, eu acho que se, mano, pra eles voltarem a ser relevantes, agora com o Power World aí mandando em tudo, destruindo desse jeito que foi, isso pra mim tinha que ser ginásio, rota de ginásio é um negócio muito legal pra fazer, né, e combate dinâmico, né, então você jogou ali, você escolheu o seu Pokémon, e a parada ser mais dinâmica, ser diferente, ser um negócio visualmente interessante, ter um botãozinho de esquiva, ser um combatinho ali que realmente demanda um pouquinho mais da gente, né, no sentido de gameplay, um desafio que seja um pouco mais ativo do lado do jogador, né, e eu digo isso porque a gente já viu fangames, que a Nintendo derrubou, né, porque foi fácil derrubar fangame, mas a gente viu eles derrubando jogos de fãs, que tinham esse conceito, eu mesmo joguei um aqui no meu canal, coisa de uns 10 anos atrás, assim, é uma loucura, então eu espero que eles realmente acreditem no esquema de atualizar o combate, né, de entender e respeitar o que foi construído, eu acho que a gente precisa, sim, de uma atualização no meio de combate, voltar pras raízes e ter mais capricho, né, porque no final das contas eu sinto que o Paul World, ele teve capricho, ele teve carinho, ele é um jogo feito pra divertir as pessoas, né, e eu quero ver, mano, essa semana isso aí vai ter algum desdobramento, eu acho que, mano, é muito difícil que a Nintendo opte por ficar em total silêncio, eu não sei o que eles vão fazer, né, mas eu realmente tô bem empolgado e bem ansioso com o futuro do Paul World, tá, porque a promessa é, se fosse um sucesso, eles iam ampliar, e é um sucesso, é definitivamente um sucesso, né, e ele já sai aí, com o suporte de uma Microsoft por trás, então eles vão se segurar nisso aí, e quem sabe é onde o Paul World vai chegar, né, lembrando, não tô desmerecendo a marca Pokémon, que é gigantesca, que eu sou apaixonado, que eu sou fã, né, e o que é, o que Pokémon Company construiu pelo mundo, é muito legal, a gente tem jogos incríveis, a gente tem uma história muito legal, mas a gente tem um universo que não para de crescer, né, então se tem, pô, a série Netflix, de pelúcia, você tem um card game, você tem um universo mobile gigante, você tem, mano, mais de 500 milhões de Pokémon já criados, então eu só sinto, que agora tá na hora da Nintendo, da Pokémon Company, olhar pro jogo e falar, a gente vai fazer um negócio diferente, a gente vai mudar, a gente vai se atualizar, a gente vai sair do básico, o básico dá dinheiro, é óbvio que o básico dá dinheiro, gera pouco custo, provavelmente, né, mas tá na hora deles olharem praquilo que eles construíram, e reconstruir aquilo, porque eles têm a faca e o queijo na mão, né, agora a gente tem que ver como que eles vão usar essa faca e esse queijo, se eles vão usar essa faca pra esfaquear o pessoal do Power World, ou se eles vão realmente aí, tentar refazer, tentar se reinventar, a gente tem um ano aí, tranquilo até, nesse sentido, porque a Nintendo em breve deve vir com anúncios, deve ter jogo do Pokémon já em desenvolvimento, né, e eu não acho que eles vão, por exemplo, cancelar esse jogo nem nada, mas a gente realmente tem que esperar aí um posicionamento, pra que não nesse, mas que no próximo jogo Pokémon, a gente tenha um cenário um tanto quanto diferente, um tanto quanto mais animador, um tanto quanto inovador, pro fã de Pokémon, porque agora, a régua subiu, amigão, a régua subiu, as vezes eu comentei, tava comentando com o Panetone lá no Atlas, sinto que a régua do RPG subiu com o Baldur's Gate, e aí dificulta um pouco a vida da Bethesda, que agora eles vão ter que subir a qualidade deles pra chegar lá, né, e eu sinto a mesma coisa agora com o Power World, a régua sobe, jogo de gestão de monstro, de capturar, de colecionar, de batalhar monstros, a régua subiu, irmão, e não é o primeiro jogo, tá gente, tem muito jogo nesse estilo, tem jogo que você pega uns, que não é Pokémon, mas é tipo um Pokémon também, mas você põe na fazendinha, tem jogo que você é tipo, pega um Pokémon, mas é batalha, é, é, em estratégia, então você controla 4, 5 Pokémons ao mesmo tempo, enfim, chegou a hora, da Nintendo, da Pokémon Company, e da Game Freak, se coçarem um pouquinho, né, pra ver se a gente realmente consegue um negócio legal aí pro fã, e não mais, esse comodismo chato, que acabou acontecendo, com o Pokémon ao longo dos anos, e vamos ver, esse ano eu acho que o anúncio ainda vai decepcionar, mas eles tem tempo, e eles tem recurso, pra melhorar, mas é aí, me comentem o que vocês acharam, e em breve, mais conteúdo de Power Word aqui no canal, muito obrigado pelo carinho, tamo junto, um beijo, é nóis, até a próxima, valeu, e tchau. E aí,